Olá, ele registrou a longa experiência como educador, tanto no ensino público como no privado, em seu livro Aprender Ensinando. No programa de hoje, então, eu tenho a honra de receber o estimado professor Enedino Dimas Ferreira de Moraes. Bem-vindo, professor Enedino. Muito obrigado, doutora Mirna. É um prazer estar aqui, sem dúvida nenhuma, e principalmente quando a gente realmente tem um objetivo, tem um foco num dos problemas cruciais da nossa nação, que por incrível que pareça até rima, que é a educação. E, professor, o que o motivou a escrever o Aprender Ensinando? Enquanto eu dava aula, eu procurava realmente descobrir o porquê que a educação brasileira, tão sofrida, tão desprestigiada, por que que chegou naquele caos? O que que realmente acontecia? Porque quando eu era estudante, eu via a educação assim com... não via assim nenhum pretexto para não estudar, muito pelo contrário, eu gostava muito de estudar, era relativamente dedicado, apesar de trabalhar o dia todo, mas a escola me fortalecia, a escola me dava, assim, realmente horizontes. Eu via que a única saída para que qualquer indivíduo pudesse vencer na vida, em todos os sentidos, era o estudo, principalmente o estudo. É lógico que isso aí, logicamente, tem que ser somado com outras atribuições, com o caráter, mas eu via no estudo, realmente a única saída. Professor, quantos anos o senhor lecionou no ensino público e quantos anos o senhor lecionou no ensino particular? Pois é, no ensino particular foram cerca de 22 anos, ensino particular. No externato? No externato, sacado da família. Depois, concomitantemente com o externato, enquanto eu dava aula de manhã no externato, depois eu dava aula à noite no segundo grau, no ensino médio, na escola de contabilidade. Ótima, excelente escola. Só para achar que é uma base, existem aqui em Salto alguns médicos que eu tive a honra de dar aula para eles e só vejo que se tratava de um curso técnico de contabilidade. Não era nenhum... E o senhor sempre deu aula de biologia, né? Eu, no curso técnico de contabilidade, eu cheguei... Bom, no curso técnico mesmo de contabilidade, até o livro fala, se eu falasse só biologia, estaria mentindo. Eu dei biologia, programa de saúde e na ausência de professores, por alguns meses, física e química. E escola pública? Quais escolas? A escola pública... Bom, eu comecei, essa eu me esqueço. Eu comecei no... Chamava-se sexto ginásio, colégio, escola estadual, professora, a Ossi Salvestre de Mendes, na cidade de Sorocaba. Lá que eu peguei... Sorocaba. Lá que eu comecei com as primeiras aulas. Eu dava aula no período despertivo e noturno. Então, eu ia de manhã com um professor que era amigo meu, que lá trabalhava, ficava o dia todo, inclusive nem jantava, porque não dava, não tinha condições nenhuma de jantar. Não era tanto uma questão de tempo, mas questão... Grana. Grana financeiro. E eu saía à noite, 11 horas da noite, e vinha embora com o ônibus dos estudantes. Todos os dias eu fazia isso. Então, eu comecei em Sorocaba. De Sorocaba, eu fui para Itu, no Pinheiro Júnior, escola Pinheiro Júnior. Eu dei aula duas vezes no Pinheiro Júnior, duas ou três. Mas depois, aqui em Salto, Paula Santos, Leonor, Mirinha Tonelo, Santa Cruz, o teu nome é o padre Francisco Arnulli, irmã Nazarena, Tancredo do Amaral. O senhor tem uma ideia, assim, de quantos alunos o senhor teve durante todos esses anos de magistério? Doutora, matematicamente falando, eu não tenho a mínima ideia de quanto seria. Se alguém falasse, olha, Indira, foram oito mil, outro falasse vinte mil para mil, ou quatro mil, seria a mesma coisa, porque eu realmente não tenho ideia. O importante é ver os frutos que estão por aí. Sem dúvida nenhuma disso. Professor Enedio, aqui no seu livro, o senhor faz várias reflexões sobre a educação no Brasil. Quais são as principais observações que o senhor faz aqui? Eu falaria o seguinte, como é que pode uma nação considerada a sexta, sétima economia do mundo, ter uma educação ranqueada em oitagésimo oitavo lugar? O que que acontece? Essa foi uma das minhas preocupações, que realmente, por quê? Porque para escrever o livro tinha que ler muito, tinha que estudar muito, porque o senhor não chegaria a nenhuma conclusão. E isso eu percebi no decorrer dos meus estudos, das minhas pesquisas, por quê? Eu vi um economista, eu não sei se eu devo falar o nome dele, mas o trabalho não é só dele, então eu acho que é melhor até, mas o que eu respeito muito, da Fundação Getúlio Vargas, é o seguinte, de 1930 a 1950 e qualquer coisa, o Brasil gastava em educação 1,5% do PIB. Isso é imperdoável, é imperdoável. Então, para o governo brasileiro, para a nossa educação, pouco ou nenhuma importância se dava. Não adianta hoje querer, por exemplo, de uma hora para outra, porque o PIB hoje, 5, qualquer coisa, fala, nossa, mas triplicou. Mas isso não adianta. Por quê? Eu considero a educação mais ou menos assim, só pega dois atletas, os dois de ponta, só que um está beleza, na flor da pele, o outro está contundido. Por mais que aquele contundido tente alcançar o primeiro, que está em boa forma, não vai nunca alcançar. Então o Brasil realmente, ele tem na verdade um descrédito na educação, uma negligência na educação há décadas, não é hoje. Então, como eu via isso, eu realmente ficava muito indignado. Então, quer dizer, enquanto os outros países acreditavam que a educação era o caminho, aplicavam, logicamente, rendas, verbas, desculpa, verba na educação, o Brasil com 1,5% acabava realmente ficando para trás, independente de qualquer coisa. Podia ser a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta economia do mundo, como é hoje, e a educação, oitagésimo oitavo no ranking mundial. Quando o Brasil realmente levantou a leve, dali por volta, em 1950, 60, 70, eu falava nossa, o que está acontecendo? O Brasil achava, por exemplo, que isso aí era fruto de alguma exploração entre países, que por isso que o Brasil nada dava certo. Porque chegou uma hora o Brasil, mesmo pagando, mesmo investindo, aquele X% do PIB, do produto interno bruto, mas como outro país, às vezes, fazia a mesma coisa, ele falava, caramba, por que aquele consegue e a gente não consegue? Bom, a Coreia do Sul foi um exemplo fantástico. A Coreia, quando nós estávamos com graves problemas relacionados à educação, no que tem respeito, analfabetismo, analfabeto funcional, que já existia, crianças, estudantes, grande parte fora da escola. Pais, normalmente, sem nenhuma condição. E ainda para acabar com eles, uma guerra. A Coreia. Para acabar ainda, uma guerra. Morreram lá milhões de pessoas. O que eles fizeram quando eles perceberam isso? Bom, a única saída é investimento na educação básica. É ensinar o cidadão a ser homem ou mulher, ser, logicamente, gente. Ter responsabilidade. Quando eu ia falar em investir em educação, começaram a investir no professor, que também ganhava muito pouco. Começaram a investir nas escolas, para que elas tivessem realmente condições de abraçar, de receber toda essa clientela. O Brasil, não. O Brasil, o que investia, ou o que investe, mas os problemas continuam o mesmo. Por quê? Total desprestígio é a classe do professor. Eles não conseguem ver o professor como um profissional, desculpa, como um profissional de primeira linha, que realmente tem tudo a ver com o desenvolvimento da nação. Porque são três coisas básicas que a gente pode falar em qualquer nação, para que ela possa se chamar de desenvolvida. saúde, educação e segurança pública. Uma coisa é consequência da outra. Então, quando nós falamos, por exemplo, que a segurança pública está em caos, quanto ganha o policial? Para ele se expor a morrer a qualquer instante, para ganhar o que ele ganha. Então, muitos fazem bico para poder sobreviver. Se o senhor pegar um policial nos Estados Unidos, é incrível a diferença de salário, uma coisa impressionante. Como muitos professores acabam tendo que dar aulas. Exatamente. Só para a senhora ter uma base, o professor da Coreia do Sul, ele ganha de 8 a 10 mil dólares. Primeiro. Segundo. O professor da escola... A coisa mais comum de professor na Coreia do Sul, eles dão aula no curso primário, na educação básica, tem mestrado. O professor tem mestrado. Então, lá existe... Exatamente. Então, lá existe uma corrida para o magistério. Lá ser professor não é desprestígio social. É uma honra para qualquer cidadão. Quando ele fala que ele é professor, ele não precisa dar muitas explicações. Ele, na realidade, não precisa nem reconhecer muito as demais autoridades do país, seja de que... O que é nível, o que for. Que lá tem um ditado que diz assim... Ai daquele que se quer pisar na sombra de um professor. Então, o professor não precisa dar muitas explicações. Ele goza de perfeita credibilidade, goza realmente de prestígio, ganha bem. Então, muitos vão para a área da educação, independente de qualquer coisa, porque ele sabe que ele vai ganhar bem, vai ser reconhecido e vai ter, evidentemente, inúmeras oportunidades. Porque os professores da Coreia do Sul, eles são requisitados aí no mundo afora de uma forma impressionante. O senhor foi um professor exigente? Muito. Eu acho que sim. E uma curiosidade é que, em todos esses anos, eu vejo que manter a disciplina de todas essas classes deve ter sido difícil. Muito difícil. Muito difícil. Como é que se mantém a disciplina da classe? Eu vou falar para a senhora. Eu nunca tive grandes problemas de disciplina, a ponto de chegar, por exemplo, numa agressão física, nesse estado. Mas a disciplina não é só a disciplina, a disciplina pode ser uma verbalização, pode ser no trato. Então, como é que eu fazia? Você gostaria que eu contasse rapidamente? Porque isso aí eu acho que é muito importante. Pode contar. É. Eu estava falando, assim, eu sempre fui de falar relativamente bastante. Por quê? Porque eu nunca achei que colocando alguma coisa na lousa fosse o suficiente para ninguém aprender absolutamente nada. Porque o livro, o aluno já tem, ele recebe o livro, o caderno do estado. Agora tem professor que pega o caderno do estado e coloca na lousa. Daí na lousa ele passa no caderno dele. Então fica a lousa, o caderno dele, o caderno do estado. O mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Ele não estuda nenhum dos três. O que ele vai aprender? Então, o que eu fazia? Eu colocava um quadro sinótico. Eu até sempre falei isso. Eu aprendi com um professor daqui de Soto. Soto, eu não tenho autoridade para falar o nome dele, mas um professor, assim, extremamente valioso, famoso, aqui em Soto. Deu aula, acho que, nossa, acho que é passado de tempo. Mas vai deixar essa curiosidade no ar? Não. Então eu falo. Professor sério de Campos Vendranquim, professor de História. Foi o professor de História. Ah, mas que que? Ah, mas sério. Grande professor sério. Grande professor. Eu, inclusive, fiz uma homenagem para ele. E quando, inclusive, quando eu estive conversando com ele, ele falou assim, não, eu não entendo. Por que que você me colocou no livro? Puxa, tá certo. Eu fico muito honrado e tal. Falei, porque o senhor que me ensinou na aula, a didática sempre foi sua. Aquele clássico papelzinho desse tamanho. Então, eu só cheguei e coloca os tópicos. E a senhora desenvolve os tópicos. Então, você fala a aula inteira. Eu demorava cinco minutos para pôr o programa. Porque se eu ficar de costa para ele, de cinquenta, olha lá, estou falando de disciplina. Se eu ficar quarenta e cinco minutos, quarenta minutos de costa para ele, a classe pega a fim. Escrevendo na lousa. Aquilo arrependa. O cara não tem motivação nenhuma. Ele não vai copiar. Entendeu? Que vai com o caderno limpo, volta limpo do mesmo jeito. Ele vai falar, mas, escuta, será que você é professor que está pensando direito? Porque, afinal de contas, ele está colocando na lousa, eu estou colocando no caderno aqui. Então, eu nunca fiz isso. Eu colocava um quadro de notas. Tem que acrescentar, né? Exatamente. Mas, aí, eu já falava para o aluno. Escuta, gente, olha, você pode procurar onde você quiser. Eu vou dar o quadro sinótico, eu vou explicar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na minha aula, isso é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, é prestar atenção. A minha aula não se trata de decoreba de nada. Porque se fosse, imagina que eu fosse decorar um livro de biologia, eu não consigo decorar. Você também não consegue. Mas, você consegue aprender. Então, primeira coisa, preste atenção na minha aula. Se você não prestar atenção, você não tem chance nenhuma de tirar nota. Bom, mesmo assim, às vezes o cara lá começava com uma gracinha, eu virava e falava, escuta, por favor, você pode, por gentileza, ficar quieto. Você vai me atrapalhar, a gente vai demorar mais. Mas, eu preciso que vocês fiquem, pelo menos, em condições de receber a aula, só não fica muito difícil. Segunda vez. Na segunda vez, eu já falava, eu não vou falar mais sobre isso, tá bom? Não é uma boa, nada é gritar, nada é gritar. Então, eu começava a perceber, eu estava bravo, eu começava a diminuir a aula. Baixar o tom. Baixar o tom. Não, não funciona. Ninguém tem medo de grito. Mas, quando eu começava a falar moço, moça, é porque eu estava bravo, eu já percebia a minha indignação. Muito raramente eu falava três vezes. Se eu chegasse a falar três vezes, automaticamente, ele estaria fora da sala de aula. Nunca um pai nenhum me procurou, você sabe por quê? Porque eu procurava fazer, exercer a minha autoridade dentro da sala de aula. Eu procurava não ser autoritário, mas eu procurava ter autoridade, sim. Vamos supor que ele não saísse. Eu sairia quando eu terminasse a aula. Vou falar, moço, você fez o que você queria fazer, quis, e você não aceita que eu queira fazer alguma coisa, tome alguma medida? Como é que fica? Nós temos que conversar. Não tem nada para conversar. Ah, não tem? Tá bom. Então, quando você resolver conversar comigo, você me procura. Só que, até então, você não entra dentro da sala de aula. Eu falo isso com a maior liçura, com a maior... Por quê? Porque os diretores que eu passei sabem que eu era assim. Eu cheguei a ter diretor, diretora, falaram, professor, ele não pode ficar fora da sala. Ah, ele não pode? Então, a senhora escolhe. Ou ele, ou eu. Ele não vai ficar junto comigo, enquanto a gente não conversar. Daí eu conversava com ele. Moço, olha o que você fez. Olha, eu... Daí chamava de nome. Vamos conversar aqui entre pessoas civilizadas. Olha, eu não quero realmente. Eu não estou aqui para te xingar, para me desmoralizar. Eu não estou aqui para pôr você fora. Só respeita a minha autoridade e tal. E falava, falava, falava. Primeiro eu perguntava se ele queria falar alguma coisa. Dava plena. Mas se você quiser falar alguma coisa, está à vontade. Dava plena liberdade. Só que antes de fechar o caixão, eu falava o seguinte. O combinado, está combinado. Aquilo que eu falei no primeiro dia de aula, eu estava lendo. Você sabe disso. Se acontecer outra vez, o resultado não vai ser diferente disso. Eu nunca mandei um aluno para a diretoria. Pronto. Isso está no livro, verdade. Nunca mandei. Trinta e cinco anos que eu dei aula, eu nunca mandei um aluno para a diretoria. Tenho até diretor, por que você não manda? Primeiro porque eu não vejo que o diretor de escola assiste. Tem tanta coisa para fazer. Tem tanta papelada para preencher. Tem tanta coisa para fazer. Eu não vou te dar. Você estava com o professor começar a mandar para a diretoria. Exatamente. Mas sabe o que eu ficava indignado, doutora? Eu chegava, às vezes, descia para a diretoria para conversar com o diretor. Eu só não conseguia conversar com o diretor. Às vezes, alguma coisa. Não durante as aulas, lógico. Mas, às vezes, só queria ir lá. Não tinha como, porque ele estava ocupado com essa turma. E a gente via sempre. Às vezes, o cara descia para a diretoria, sorrindo. E voltava dando risada. Ele não tinha medo do pai. Vai ter medo do diretor? Só que, no dia seguinte, quem vai dar aula para ele? É o diretor? Não. Então, tem que prevalecer, evidentemente, a autoridade do professor. Professor, no seu livro Aprender Ensinando, ele funciona também como alguns conselhos para os jovens professores, as pessoas que vêm aí com vontade de aprender a ensinar. Que conselhos o senhor poderia dar aqui, mais resumidamente? Eu acho, então, falando o seguinte. Por que eu quis falar mais ou menos isso, doutora? Porque a minha intenção não era ser professor. Não era. Não era. Era ser médico. Era ser médico. Então, é por isso que eu estou procurando dar a receita do bolo. Porque para quem quer ser professor, tem vocação para ser professor, você não precisa fazer muita coisa que ele vai ser professor. Dura quando ele não tem a devida vocação. Daí, é isso que eu quero realmente mostrar. Então, eu não tinha, achava que não tinha vocação. Podia ser até que tivesse. Mas eu queria ser médico. Primeira opção. Fui ciências. Daí, trabalhando, saí do emprego. Falei, bom, fui na delegacia de ensino, apareceram umas aulas, eu vou dar aula. Comecei a gostar. Então, o que eu falaria para muitos jovens hoje? Meu, se você não tiver vocação, não faça. Porque pode ser que você tenha vocação para outras coisas. Então, use a sua vocação para aquilo que realmente você acha que você pode ser direcionado. Ah, eu quero ser advogado. Não faça magistério se você quer ser advogado. Mas se você entrar na profissão, independente de você ter vocação ou não, se você entrar na profissão, procure fazer o melhor. Porque existe um velho ditado que diz assim, tudo que deve ser feito, deve ser bem feito. Procure fazer o melhor. Sabe por quê? Porque eu fazer o melhor não é só uma obrigação. É uma questão de caráter. É uma questão de vergonha. É uma questão realmente de princípios. Isso tem que fazer. Então, independente de você ter vocação ou não, comece desde o primeiro dia. Ter essas preocupações. Primeiro, uma boa formação não faz mal para ninguém. Você não pode fazer um papel de bala, colocar na lousa, quatro, cinco, o toque. Se você não sabe a matéria, você não tem como desenvolver lá. Outra coisa. Sem disciplina, nada funciona. A gente tem um grupo de pessoas que jogam no futebol, tem disciplina. Tem que ter horário, todo sábado naquele mesmo horário. Tem que ter um lugar. Um não pode ir para um lugar, para o outro, para o outro. Quando acaba a bola, todo mundo tem que participar da bola. Quando faz um churrasco entre amigos, todo mundo tem que colaborar com o churrasco entre amigos. Então, até a brincadeira tem disciplina. Por que que na sala de aula não? Se você não conseguir manter a disciplina, você não consegue ser professor. Você vai, na realidade, passar muita raiva, muito estresse. Você vai sair da sala de aula extremamente frustrado. Está aí a explicação. Oito professores por dia desistem da escola pública. Oito por dia. E daí o que acontece? O titular da cadeira sai. Aquele que passou no concurso e tal. Vai por quem? Aquele que realmente não é titular da cadeira. Ele não fez concurso ainda. Ou não foi muito bem. Ele precisa ainda da maturidade. E às vezes nem é daquela área, né? Isso que é o pior. Eu já vi professora de inglês dando aula de geografia. Professora de história dando aula de português. Professora de português dando aula de matemática. Daí é um fusoê. Não tem como. Às vezes o próprio professor titular da cadeira de ciência, biologia, de matemática, é difícil. Ele dá aula. Agora, se imagina, por exemplo, né? Eu cheguei aí e plantei a aula no começo, antes de ter concurso, ofereceram aula de inglês. Imagina que eu ia dar aula de inglês. Pobre e coitado, né? Professor, eu queria... Aí nós já falamos várias peças aí da educação, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos pais. Dos pais. O papel dos pais aí na educação dos filhos. Pois não. Como é que estamos hoje? Pois não. Bom, a grande maioria dos pais, doutora, acha que o fato do filho dele estar na escola, a responsabilidade é toda da escola em qualquer coisa que ele possa fazer. Primeiro, ele se esquece, por exemplo, que na escola ele fica 4, 5 horas. São poucas as escolas no Brasil que tem que ir integrar. Poucas. A maioria. A gente vai às 7, 8, volta às 11 e meia, meio-dia, uma hora, sei lá e tal. Fica 4 horas na escola. Fica 20 horas fora da escola. Na casa, na rua ou em outros locais. Como é que pode? Se o pai realmente... A senhora veja quanta chance ele teria, por exemplo, se ele tivesse, por exemplo, preocupado com a educação do filho. Ele vai com o filho no supermercado. Filho, ele pode ensinar o filho desde a quinta série, até muito antes. A primeira série, a segunda. Ó, isso aqui custa 12 reais. Você sabe fazer o número 12? Sei. Marque aí. Você vai fazer a conta pro papai. Então, eu comprei um negócio, custou 12. Comprei 8, custou 5. Comprei 8, custou 4. Sua me quanto deu. Seu filho tá aprendendo matemática. A criança que normalmente tem, em casa, pais que se preocupam com a educação. Filho, eu preciso ver como é que tá a sua lição, de vez em quando. Então, vai buscar seu caderninho, ver se você fez a lição, se você não fez. Faz diferença. Faz muita diferença. Professor Elendino, eu sei que o senhor também escreveu um livro, que não é aí da área de educação, é da área de morfologia. Morfologia, especificamente... Um livro que o senhor fez, parece que uma pós também nessa área. Eu fiz uma pós, em 1998, eu fiz uma pós-graduação na área de morfologia. Por quê? Eu pensava em escrever um livro sobre alguma coisa ligada, porque sempre foi realmente uma área que eu sempre adivinei. Olha lá, criança é médico. Então, eu gostaria de conhecer o corpo humano de uma forma mais profunda. Não bastava só conhecer os ossos, o músculo, aquela coisa assim de ginásio, de colégio. Eu queria muito mais, né? Eu já pensava, assim, em termos de estudar o cadáver e tal. E daí, o que eu fiz? Eu fui fazer entomorfologia. Fiquei uns dois anos fazendo, fiz não só anatomia, como fiz outras ciências ligadas à área de morfologia, comistologia, citologia, embriologia, genética, né? Mas depois, quando eu saí da faculdade, eu acho que durante o curso, eu fiz duas coisas importantes. Eu fiz um trabalho sobre sexualidade, que foi avaliado na faculdade, e incentivaram a implantá-lo de qualquer jeito. Falei, nossa, esse trabalho está muito bom. Inclusive, esse foi o meu projeto como professor. Então, eu, além da aula, eu dava aula de manhã, e à noite ou à tarde, eu fazia palestras gratuitamente. Fui mais de 100 palestras sobre sexualidade. Foi porque, naquele tempo, a gravidez precoce estava uma coisa impressionante. Então, eu procurava fazer isso. E um outro trabalho também que eu procurei fazer na faculdade, eu comecei, falei, se eu fosse escrever um livro, não seria sobre, puxa vida, não sei o que deu na minha cabeça um dia, eu escrevi sobre a morte. Como é que chamou o outro livro? A Vida na Morte. Isso. Daí, eu cheguei, conversei com um professor, lá na universidade, lá na faculdade e tal. Ele falou, Leandino, mas você vai escrever sobre a morte o quê? Em que aspecto? Bom, os aspectos biológicos da morte. Porque a morte, realmente, se o senhor for ver, inclusive, bom, no plano espiritual, sem dúvida, mas se o senhor for ver no plano material, a morte também não é o fim. Não acaba. Por quê? Todo cadáver, ele vai passar por uma série de transformação, e quem que atua nessa transformação? Os agentes cadavéricos, vérbices, cerdos, protozoários, bactérias, etc. Eles são seres vivos, não vamos esquecer disso. Então, quando se fala do aspecto biológico da morte, estou falando o quê? O que que normalmente vai acontecer no organismo pós-morte? Que isso não varia muito de indivíduo para indivíduo. Isso vai se passar com o nosso organismo, com o organismo do boi, do cavalo, do cachorro, que fica... É bem democrático, né? Bem democrático. Deus fez a coisa ser realmente bem para ninguém, mas não realmente, né? A senhora pegar um homem morto, jogar num pasto, no mato, e jogar num cavalo, praticamente, as coisas serão mais ou menos parecidas. E o senhor chegou a participar de várias necrófices no IML, né? Mais de 100. Mais de 100 porque... IML de Campinas. Instituto Médico Legal de Campinas, diretor, professor doutor da Unicamp, José Eduardo Bueno Osapa. Professor, estamos finalizando a nossa entrevista de hoje. Então, para encerrar, um último conselho para os jovens professores, a partir do seu livro. Pois é. Primeiro, de preferência, se você tiver vocação e perceber essa vocação, não fuja. Porque toda vocação, nada mais é do que eu considero toda vocação um chamado de Deus. É uma missão. Segundo, leve o seu trabalho sempre com muita dignidade. Não pense em salário, porque na realidade não é a profissão que realmente mais... Você vai ter, evidentemente, grandes salários, isso pode ser certeza. Mas tenha em mente uma coisa só. Que se você trabalhar o suficiente para fazer o bem aos seus alunos, o bem ao próximo, um dia você vai poder se aposentar, parar, com a consciência tranquila. Então, eu coloco, inclusive, no livro, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que todos nós tenhamos a sensação do dever cumprido. Esse é o nosso maior patrimônio. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Todas essas reflexões que o senhor nos trouxe hoje, viu? Muito obrigado. Valeu, professor Inedino. Muito obrigado. E obrigado a você que me acompanha aqui pela ITV, pelo YouTube. A sua companhia é sempre importante para mim. Beijo e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho